Por que dormir é bom para quem treina? Perfeitamente. Quando a gente vai dormir, é que o nosso corpo está se recuperando de tudo que a gente fez no dia a dia. Então, a gente às vezes menospreza muito o sono, acha que o sono é uma perda de tempo, acha que no sono a gente está só deixando de gastar energia, mas na verdade a gente está ganhando energia. A gente está pegando tudo que a gente se alimentou no dia, a gente está pegando tudo que o corpo fez no dia e a gente está fazendo ali um bem bolado fisiológico para você acordar melhor no dia seguinte. Então, é na hora do sono que o nosso corpo vai, por exemplo, sintetizar, construir mais massa muscular para a gente. Então, quando você está fazendo um treino de musculação, por exemplo, você está fazendo um treino para ganhar força, está fazendo um treino para ganhar massa muscular. Na hora do treino, você está ali exigindo do músculo, você está forçando cada exercício, você está tentando levantar peso, você está fazendo repetições, fazendo séries, fazendo exercícios diferentes para grupos musculares diferentes. E aí, naquele momento, você tem aquele pumpzinho, né? Naquele momento, você tem aquele inchaço da musculatura, que você vai para frente do espelho e fala, pô, ó, mucão aqui, agora dá uma crescida aqui na musculatura. Mas aquilo é momentâneo, né? Aquilo é o que a galera do fisiculturismo chama do pump. Você tem aquele pump momentâneo. Tem gente que fala que o sonho é... Eu queria só ficar com o físico de quando... Depois do meu treino, né? Da parte posterior do meu treino, de quando acaba o meu treino. Só isso que eu queria. Mas depois aquilo lá volta ao normal. Depois é que o seu corpo vai pegar tudo que você está comendo ao longo do dia, tudo que você está bebendo de líquido ao longo do dia, e vai trabalhando isso. Então, por isso que é legal também a gente prestar atenção na alimentação. E eu sou do time do MUSE também, que não gosta dessa coisa de você comer... Principalmente quando você precisa comer mais, assim, proteína, você comer poucas vezes no dia. Eu gosto de fracionar e comer ao longo do dia. Então, se você pode ter quatro, cinco refeições ao longo do seu dia, é muito mais fácil de dividir a quantidade de proteína, por exemplo, que o seu corpo precisa num dia. E aí, para chegar à noite, o corpo poder pegar tudo isso e... Enfim, e fazer e transformar em alguma coisa útil, sabe? E aí, para dormir, enfim, tem dica que vão das mais simples que vocês já devem ter lido por aí. Melatonina, melatamina, melata... O que? Melatonina. Melatonina? Da Demens. Da Demência? Demens. É uma marca que patrocina a gente. Ah, entendi. Tem um potinho. Ah. E eu não acreditava nessas paradas. Não, ajuda. Mas, mano, uma vez chegou, tinha dois potinhos que eles mandavam para a gente. Um era para fortalecer cabelo. Tá. E o outro era de melatonina. Melatonina. Isso aí. E aí, eu estava aqui gravando com uma menina, gravava com a gente. E aí, eu virei e falei assim... E a gente comia junto de cabelo, né? E aí, chegou, chegou o potinho de cabelo. Ah, legal. Aí, pegamos o potinho, um pano, comemos, pá, dentro. Aí, na hora que eu olhei, falei, o potinho está diferente de cabelo, né? E aí, quando eu fui ler, era o... Putz, como é errado. E aí, a gente comeu e falou... Ah, mas não deve dar esse grau, né? Mano, irmão, bateu seis da noite. Cara, juro. A gente foi gravar um podcast, os dois. Mas estava um olhando para o outro assim, ó. Mano, já estava batendo o grau do... De querer já... A Nenéca estava vindo forte. Ah. Ajuda. Ajuda. Ela não resolve, por exemplo, tem gente que acha que ela é solução para... Ah, não. Não, é insônia, sabe? Não, se você sofre de ansiedade aguda... É. Então, irmão, é só um tapa na cabeça para você dormir direito. Mas, além dela, por exemplo, se você diminuir o consumo de tela à noite, o máximo que você conseguir, assim, tem gente que vai para a cama com o celular na cara. Tem gente que fica até o último minuto acordado com TV ligada. Tem gente que tem TV no quarto. Cara, tirar a TV do meu quarto foi uma sábia solução que eu adotei para a minha vida, assim, ainda adolescente, que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, para a minha vida. Nunca mais televisão vai entrar no meu quarto, porque ajudou muito, assim, no sono. Mas esse tipo de coisa, assim, fazer exercício, tem que ver. Tem gente que reage bem a fazer exercício à noite. Faz exercício, chega em casa e dorme. Tem gente que não. Tem gente que faz exercício à noite e sente... Nossa, eu durmo no Enem. É, então, eu também. Se eu faço exercício à noite, para mim é tranquilo. Tem gente que fica mais agitada e não consegue dormir. água, a melhor forma de beber água é, de novo, fracionando. Então, vai bebendo ao longo do dia. Você deixou para beber água só à noite e fala, ah, vou tomar meus dois litros de água depois das seis da tarde. Pô, eu e minha médica esses dias que ela perguntou, quando você bebe de água por dia? Ela falou, ah, bebo pelo menos uns dois a três litros, né? Tá pouco. Eu falei, vai tomar no cu, eu sou um golfinho, caralho. Tá exigente, hein? Eu falei, porra, só... Eu sou o que? A Chamu, que precisa beber mais de duas ou dois litros de água por dia, cara? Não, tá exigente. Nem tem tudo isso de água na minha caixa d'água, para eu beber mais de dois litros, caralho. Não, porque, tecnicamente, você faz a continha lá, dos dois litros de água por dia, é uma média. Você faz a continha lá, 35 ml por quilo de peso. E, talvez, possa dar ali uns três litros, mas, porra... Porra, não é bom, né? Quatro litros de água por dia, vou beber na caixa d'água. Mano, a maioria não bebe. A maioria não bebe. A maioria esquece. É um erro, a beber na noite é um erro. Então, você tomar um copinho desse aqui, eu tomo um copinho desse antes de dormir. Tá tudo bem, assim, você tomar dois, três desse aqui... Tomar essa jarralhaça aqui, né? É, então... E aí, às vezes, você acordar durante a noite, você está interrompendo o... O REM. Você está interrompendo o teu sono profundo, que é aquele sono que vai fazer essas organizações aí do teu corpo para você acordar mais bem disposto, para você acordar, de fato, com mais massa muscular, para você acordar, de fato, mais bem preparado, com o resultado do seu treino melhor, assim. Tem um livro do... Você leu a semente da vitória, do Nuno Cobra? Não. Livro antigo até, o Nuno Cobra. Também, é importante. Mais ou menos, na mesma época. Sustentável leveza do ser, é top também. É. Com o Délio. É, tem quase nada a ver, assim, com isso aí. O Monge Executivo é topíssimo. O Monge Executivo é bom. O Monge Executivo volta ao mosteiro. Tem também a continuação. Mas tem o dois? Tem o dois. É a vingança? É a vingança que está aí na mão? O que é que eles falam? É a vingança azul. É o... O Frodo está indo para... Não, é a vossa. Mas o Nuno Cobra, eu lembro... O Nuno Cobra, para quem não sabe, foi preparador físico do Senna, que, para quem não sabe, foi um automobilista famoso. Eu não sei nem explicar quem é o Senna para qualquer pessoa. Eu odeio essa pessoa. Não sei. Eu odeio essa pessoa. Se eu explicar quem é o Senna para alguém, eu prefiro nem trocar ideia. Não sei. Nós estamos ficando velhos, Edson. Mas uma coisa curiosa, assim, quando eu li A Semente da Vitória, ele falava, assim, de... Tinha aluno dele que ia fazer exercício e tal, e tinha uma vida muito corrida, muito estressante. Ele arrumava, às vezes, exame de colesterol, de sangue do cara, às vezes, antes do cara começar a fazer exercício. A gente só falava para o cara, e falava, mano, corta um dos empregos que você tem, e ao invés de dormir quatro horas, passa a dormir sete. O cara trocava de quatro para sete, os exames dele normalizavam, sem fazer exercício. Então, assim, dormir é a hora que teu corpo está organizando toda a bagunça, assim. Não menospreze dormir. Se você dorme cinco horas por dia, e você fala, eu me sinto bem, saiba que você se acostumou, mas o seu corpo não. Isso aí vai ter um preço. Então, eu sei que tem gente que aí vive na luta e tal, tem que trabalhar, estudar, e dorme pouco. Pensa o mais curto espaço de tempo possível em tentar organizar a sua vida para dormir um pouco mais, porque essas horas de sono que a gente não dorme, a gente pode até acordar bem disposto, mas isso está causando um problema de longo prazo que uma hora o seu corpo vai cobrar. Então, pelo menos umas seis, sete horinhas, assim, no dia, é importante a gente tentar fazer. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Diego, do Saúde na Rotina. Se você quiser assistir ao episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo aqui embaixo, que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. E é nóis. Valeu.